Cliente, comprei uma Smart Case e gostaria de devolver. Olá, senhora. Houve algum problema? Poderia nos informar o motivo da devolução? A minha bolsa veio com três estojas dentro e eu não pedi. Olá, senhora. Vem tendo sua preocupação. Mas se você não quiser utilizar os estojos, é só retirar da case. Verdade, e ainda ganho três estojos. Agora quero a transparente também. Muito obrigada pela ajuda.